Turma da Mônica em... Mônica em câmera lenta! Espere um pouco, Magali, que a Mônica está quase pronta. Uhum. Mônica! Já vou, mamãe! Ai, essa maçaneta devia estar com perfeito. Opa! Ih, mãe, a senhora gostava muito daquele vaso do corredor. Tudo bem, Mônica, depois eu colo, venha. Ah, eu tô indo! Lá, lá, lá! Ela desce a escada quebrando degraus. Ih, acho que essa escada está com cupim. Oh! Na rua. Eu acho que você é quem está numa daquelas fases de força descontrolada, Mônica. É, tem razão. Alô? É do marcineiro? A mãe na janela. Bom, vamos pensar em coisas legais, como a festinha de aniversário da Carminha Fru Fru. Ai, eu comprei um lencinho pra ela, e você? Eu vou comprar um presente agora, naquela loja ali. Tem uns bibelôs super bonitinhos. Na loja. Nossa, quanta coisa delicada. Parece que vão se quebrar só da gente olhar. Pensamento. Magali, por que tá me olhando assim? De elefante na loja. Mônica, não é mais seguro você esperar lá fora. Qual é, Magali? Tá me chamando de estravanada? Mônica bate em objetos. Magali pula e equilibra todos. É, posso ajudá-la em alguma coisa? Sim, eu vou levar essa do pé aqui. Ufa! Nem acredito que saímos da loja sem você quebrar nada. Ah, Magali, não seja exagero. Fecha a porta. Estrada. Vitrinhas quebram. Corre, Mônica! Tô correndo, tô correndo! Ai, coitado do moço. Será que ele tinha seguro? Devia ter. Agora, estou preocupada com outra coisa. Embaixo de uma árvore. Você sabe como a mãe da carninha frufru gosta de tudo em ordem. A casa dela é tão chique. E se você chegar quebrando tudo? Já sei. Você acha que eu não devo ir à festa, né? Escorre uma lágrima. Não é isso. Mas precisamos pensar numa solução. Já sei. Você podia fazer tudo em câmara lenta. Como é? Em câmara lenta. Igual nos filmes. Bem devagarzinho. Magali dá passos lentos. Não vai ficar meio ridículo, não? Mas é mais seguro. O único jeito de você não quebrar nada. Tá bem, vou treinar. Isso! Bem suave. Tá ótimo. Lá está a casa da carninha. Mônica dá passos lentos. Dentro da casa, carminha e o menino. Parabéns, carninha. Pra você. Oh, Magali, querida, você veio. Ah, que linda estatueta. Ai, obrigada. Cadê os docinhos? Lá na mesa. E pode ficar... Mônica? Mônica? Parabéns, carminha. Trouxe um lencinho pra você. Obrigada. Carminha com olhos arregalados e boca aberta. Mãe de carminha. Oi, benzinho. Aceita um salgadinho. Pega enquanto estão quentes. Obrigada. Pega vários com a língua para fora. Cuidado para não sujar o meu sofá de couro. Come. Tá bom. Olá, fofinha. Aceita um salgadinho enquanto estão quentes. Sim. Obrigada. Agora já esfriaram. Oi, Magali. Que tal estou me saindo? Bem, mas não precisa falar devagar, Mônica. Cebolinha ao fundo para e olha. Ufa, que alívio. Tome um chapéu. E viu como minha ideia deu certo? Aqui está cheio de coisas quebráveis e você não quebrou nada. É mesmo? Vamos sentar. Mônica, o que você tem hoje? Está tão esquisita. Oi, Cebolinha. Estou fazendo tudo em câmera lenta. É que minha força anda meio descontrolada. E tenho que tomar muito cuidado para não fazer estrago. Não diga. Tudo em câmera lenta é. É. Na velocidade normal nem pensar. Ótimo, então. Dendo o sabor do chapéuza. Ora sim. Ele corre. Mônica, você não, não, não vai. Vou. Mas em câmera lenta. Não vai me pegar nunca. Corre em volta do sofá. O que é isso? Deve ser algum novo passo de dança. Oba, ensina pra gente. É assim? Crianças imitam Mônica. Vamos lá. Cebolinha na porta. Calminha, eu vou sair um pouco e já volto, tá? Ah, para mim? Preciso avisar o Cascão. Agora tá fácil a plantar com a Mônica. Com licença, gente. Isso não é dança. Hã? Ih, olha só. Ela se mexe sempre assim. Que engraçada. Francamente, Carminha. Precisava ter convidado crianças tão esquisitas. Ai, é a vizinhança, mami. É a vizinhança. Ai, Magali. Eu tô louca pra me mexer e sair atrás do Cebolinha. Nada disso. Vai ficar aí quietinha. E só vai voltar ao normal quando eu mandar. É pro seu bem. No andar de cima, homem carrega um saco. Oh, o ladrão. Ele desce as escadas. Meus cristais. Minha prataria. Meus vasos chineses. E aqui no andar de baixo tem muito mais, né, dona? Magali, a Mônica é a única pessoa que pode impedi-lo. Não, não, não. Não vale a pena. Pode ser arriscado. Oh, meus objetos tão valiosos. Bom saber disso, dona. Olha o bolo. Hum, acho que vou levar os comes e bebes também. O quê? Não, não, isso não. Mônica, pode voltar ao normal. Hã? Legal! Mas o quê? Ela joga a bolsinha nele. Eles brigam dentro de uma nuvem branca de pof-pof. Agora não! Ah! Toma isso! Isso! Mônica, você é uma heroína. Se não fosse você, todos os objetos teriam sido roubados. É, agora graças a você, a metade ainda está inteira. Ai, ai... Mônica pisando no ladrão. Alô, é da companhia de seguros. Alô, é da polícia. Sabe de uma coisa, Magali? Acho que todo esse exercício me fez bem. Comem bolo. Descarreguei todo o excesso de força. Sinto-me controlada de novo. Que bom! Tchau, Garminha. Foi uma festa e tanto. Tchau. Olha, Cascão. Ela tá ali, ó. Hã? Tem certeza que eu posso xingar? Claro. Ela agora só faz tudo em câmera lenta. Então, lá vai. Feioça, nojenta, boboca, dentuça. Brilho em nuvem branca, pós-foco. Meninos de olho roxo. Sabe de uma coisa, Cebolinha? Alguém acelerou o filme. Tchau, Garminha. Tchau, Garminha. Tchau, Garminha. Tchau, Garminha. Tchau, Garminha.